Você certamente já se deparou durante alguma campanha eleitoral com alianças partidárias que à primeira vista não parecia ter sentido algum. Pois é, às vezes as coligações servem para unir legendas com pensamentos semelhantes. Mas em outros casos o eleitor encontrou a verdadeira sopa de letrinhas e não entende muito bem o que está acontecendo. Uma nova regra, porém, quer ajudar o eleitor a decifrar essas uniões de legendas. E fizemos este vídeo para entender o que são federações partidárias e como elas afetam o cenário eleitoral brasileiro. As federações são um meio caminho entre as coligações e a simples fusão de vários partidos menores para criar um partido maior. E elas são partes importantes de conversas sobre uniões que até algum tempo atrás pareciam impossíveis. Ao contrário das coligações, os partidos que adotam o modelo de federação são obrigados a ficarem juntos por quatro anos. Terão de caminhar lado a lado no Congresso Nacional e nas eleições municipais de 2024. Na prática, o grupo precisa agir como se fosse um partido único. Tem de ter um estatuto detalhando as ideias e propostas e a diretoria unificada, a chamada Assembleia. As legendas que optarem pela federação não deixarão de existir como entidades individuais. Mas em termos políticos vão ter uma organização coletiva. Apesar de esse modelo ter sido pensado para evitar a proibição de coligações, ele tem um grande potencial para trazer mais racionalidade e organização ao sistema partidário brasileiro. Pois partidos que se unem nesse momento numa federação são obrigados a manter a mesma coerência e o mesmo posicionamento em todos os níveis municipal e estadual e na Câmara dos Deputados para os próximos quatro anos. Em 2017, as coligações eleitorais foram proibidas de existir. Elas são permitidas ainda apenas para as candidaturas à Presidência da República, Prefeituras, Senado e governos estaduais. As federações partidárias são nacionais. Portanto, se o partido A, B e C estiverem unidos por um acordo desse tipo, deverão escolher juntos os candidatos a deputados e vereadores em todo o país. Se o partido A decidir lançar um candidato, o B e o C devem apoiá-los. Se o grupo escolher um nome de fora da federação, toda a colisão deve seguir com ele. As federações podem ser uma solução para os partidos menores. Isso porque juntos há mais chances de escapar da cláusula de barreira. Essa regra é aquela que estipula a necessidade de obter ao menos 2% de todos os votos válidos para deputado federal em ao menos 33% dos estados. Outra solução é conseguir eleger no mínimo 11 parlamentares, desde que espalhados por ao menos 9 unidades da federação. Sem atingir uma dessas metas, o partido dá adeus ao recurso financeiro e ao tempo da propaganda eleitoral na TV. Mas da esquerda à direita, os partidos enfrentam o desafio de aparar arestas e resolver problemas regionais antes de assinar os papéis de união para criar a federação. Partidos que, por exemplo, como o Centrão, que tendem a aderir, têm história de adesão a todo e qualquer governo, independentemente de quem seja, possivelmente vão correr desse formato de aliança. O aval do Congresso às Federações veio em setembro de 2021, em uma espécie de mini-reforma eleitoral. Cinco meses depois, o Supremo Tribunal Federal validou o mecanismo. O Supremo destacou que a preocupação com as novas regras está relacionada à necessidade de evitar os vícios das coligações proporcionais. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.